Salim Bucá, ele é do povo, Pium vai começar o tempo novo. O meu compromisso com Pium vem de longe. Todos vocês são testemunhas do meu mais completo envolvimento com os projetos de desenvolvimento em nosso município. Salim, 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 meu voto é assim. Já ajudei muitos líderes. Acho que agora chegou a minha vez. Peço o apoio de todos vocês, amigos e amigas eleitores do nosso município, para ocupar uma vaga no parlamento municipal e representá-los bem. Por um parlamento forte e uma gestão comprometida com a nossa gente. Salim, Salim, Salim. Salim é a voz desse povo.